Muito bem, estamos de volta e agora a rodada do futebol neste fim de semana com destaque para o clássico regional paulista, aliás, no paulista de futebol feminino, dá uma olhada aí. Pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Guaratinguetá enfrenta o Tupi amanhã às 4 horas da tarde em Juiz de Fora. No domingo, às 10 horas da manhã, pela Série A3 do Paulista, na última rodada, o São José dos Campos se despede da competição contra o Agua Santa no estádio Nabi Abishedid. Pelo paulista da segunda divisão, o Jacareí enfrenta o Atlético Mogi no sábado às 10 horas da manhã no Joaquinzão. E no domingo, às 11 horas da manhã, o Mantiqueira recebe o União Mogi no estádio Dario Rodrigues Leite. E pelo Campeonato Paulista Feminino, domingo tem clássico às 10 horas da manhã no Joaquinzão. O Taubaté, que se recupera na competição, enfrenta o líder São José. Vou começar de trás para frente falando do paulista feminino. São José e Taubaté. Taubaté recebe as meninas da Águia do Vale, que são as líderes. A gente sabe que tem muito mais estrutura do que o Taubaté, mas jogo é jogo, não é, Carlos? É, eu acho que o São José é favorito mesmo atuando em Taubaté. Mas é bom lembrar, assim, o Taubaté evoluiu nesses últimos dois anos. O time do Ares Martins teve, por exemplo, um ano que o São José ganhou de 8 a 0. Depois a diferença já diminuiu. O São José tem uma estrutura muito maior, jogadoras de seleção. Tinha comissão técnica até pouco atrás, tempo atrás, de seleção brasileira. E é o favorito mesmo atuando lá no Joaquinzão. Taubaté deu uma evoluída aí no campeonato. Esperamos um bom jogo, é uma boa atração. Tá certo. Já pelo Brasileirão da Série C, o Guaratinguetá faz a sua terceira partida, a sua terceira rodada. Uma derrota, um empate em casa e agora joga fora de casa novamente, não é? E a campanha do Tupi, adversário do Guará, amanhã é rigorosamente a mesma. Ele perdeu fora de casa e empatou em casa. Então, amanhã os dois times, na mesma situação, um ponto ganho em dois jogos, se enfrentam. Apesar do jogo ser lá em Juiz de Fora, e o Tupi não é um time bobo, não. Um time que fez uma boa campanha aí, jogou a Copa do Brasil recentemente e tal. O time do Guará tem possibilidade de voltar de lá com um bom resultado. Tem que começar a ganhar, né? Uma vitóriazinha fora de casa é ideal. Tá certo. Já boa sorte também ao Jacareí e ao Mantequeira de Guaratinguetá, que estão aí dando um tropeço no Campeonato Paulista da segunda divisão. A gente sabe que a dificuldade é grande, falta patrocinador. Aquela história toda que a gente já sabe, não é? O Jacareí perdeu um jogo semana passada por falta de médico, né? Tomara que amanhã tenha médico lá, é um problema grave. No caso da segunda divisão, é duro. É um campeonato sub-23, é bastante complicado. Tá certo. Lembrando, gente, que hoje termina o período de testes do nosso garoto Nathan Mendes, vencedor do Peneirão Band, lá no UFC Porto de Portugal. A gente vai ver aí algumas imagens, algumas fotos do treino durante a semana. O Nathan também conheceu, inclusive, jogadores do Porto e chamou a atenção de jornalistas locais. Vamos esperar agora, não é, Antônio Carmo? Com a avaliação do Porto, que ele está fazendo lá com os treinamentos. Logo pela manhã, na parte da noite, ele conhecendo todo o time, como fica a estrutura. O pai dele está lá, o Glaucio também está lá junto, que faz parte do UFC Vale Esportes também, nosso parceiraço aqui da Band. E ele está conhecendo. Além de tudo, e apesar, se talvez não der certo dele ficar lá treinando, conhecer mais o Porto, pelo menos ele teve uma experiência fantástica, não é, Carmo? Bom, a gente já sabe, Andressa, que ele não foi para ficar. Ele não foi com 11 anos de idade. Ele foi para fazer aí, conhecer um pequeno estágio de uma semana, ver como é que funciona a potência mundial que é o Futebol Clube do Porto. Pegou até uma fase agora em termos de resultado, não boa. O Porto perdeu tudo lá em Portugal, está até para fazer uma reformulação no seu elenco profissional, que não tem nada a ver com o trabalho, com aquilo que o Natan foi fazer. Mas para ele é um aprendizado, um ganho, uma experiência, que com certeza vão ficar para sempre na vida dele. Tomara que ele venha se tornar um grande jogador de futebol, e que isso já possa servir de início, de base para o Natan. Porque o Porto é realmente uma potência do futebol, não só português, europeu, mas de todo mundo, um time com uma condição extraordinária de trabalho. Então, boa sorte para o menino. Está terminando, não é? Está terminando. Está acabando. Já já ele volta e provavelmente vai vir aqui no programa também para contar para a gente como é que foi, não é? E aqui, buscar a carreira dele, não é? Está aí treinando no Taubaté, muito novinho ainda, com 11 anos. Tem muita coisa para acontecer na vida dele. É, 11 anos e muita garra, não é? E bola nos pés. E, ó, estudar. Sim. Tem que estudar, não sair da escola. Como já dizia um amigo meu, prioridade primeira. É? Vamos estudar. É estudar. Depois o Natan conta tudo para a gente como é que foi esses treinos lá no UFC Porto em Portugal. Ó, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias da Liga Paulista de Futsal para você. Até já. Tchau. Tchau.